Eu ganhava muito pouco, de repente, com o governo do PT, eu fui alçado a um cargo de confiança que me remunera, passou a me remunerar aproximadamente 10 a 12 vezes mais do que eu ganhava antes. Ele tinha um cargo no PT. Não, ele era apadrinhado. Talvez trabalhasse num processo, é, no município. Apadrinhado de alguém. Fazia parte de um aparelhamento. Ele era um... Cargo de confiança. Um aparelhado. É, cargo de confiança do PT, então... Isso rola muito, principalmente nos ministérios. Ah, sim, pelo amor de Deus. O cara tá lá e, de repente, eles puxam ele. E aí o cara ganhava 3 mil, passa a ganhar 17. Isso. Aí vai querer abrir mão disso? É, isso aí. Faz qualquer negócio pra manter aquilo ali. Mas ele não parece ser um militante, não sei, vamos ver aqui. Não precisa ser militante, basta cumprir bem as ordens. É. E é o drama aqui, ó. Diante de tudo isso que tá acontecendo, né? Essa crise aí. Eu já não aguento mais, sabe? Eu não consigo dormir. Uhum. Eu recebo instruções diárias dos meus superiores petistas pra que eu manipule todos os que estão abaixo de mim. Sabe? Imobilizar, imobilizá-los, né? Levá-los pras passeatas em favor da dívida, etc. Ninguém quer, sabe, Caio? Pessoal que tá ali, ninguém mais crê no PT. Eu já pensei em chutar o balde, mas o salário, né, cara? Uhum. Me ajude. Me dê uma opinião. Eu não sei o que fazer. Uhum. Olha, sinceramente, é muito simples pra mim tomar uma decisão radical e dizer em nome da honestidade, dos bons costumes e de um monte de coisa. Saia daí, meu filho. Sim. É muito fácil pra mim, porque daqui a meia hora eu não tô lembrando mais de nada. Agora, ele é que tá dentro do perrengue. E eu não quero chegar de fora fazendo afirmações peremptórias em relação àquilo que, provavelmente, se ele entrou no início do governo do PT, isso já dura 14 anos. Se ele tinha uma filha de 11, de 1, a garota tá com 15. Se ele tinha um filho de 5, o menino já tá aí com 20. Veja a quantidade de vida que passou nesse período. Então, eu sugiro a você que ore, que peça a Deus que lhe coloque paz ao coração, sabendo que não é incomum na vida que a gente trabalhe, cumpra certas tarefas em certos processos com os quais nós não concordamos. Mas por uma questão subalterna, funcional, a gente realiza, desde que não seja um agravo maior do que a dignidade básica, recomendo. E do que lhe pediram até agora, eu não creio que você esteja sendo aviltado em nada que se choque com a sua dignidade básica. Não pediram pra você roubar, não pediram pra você falsificar documentos, não pediram pra você esconder evidências, não pediram pra você fazer nada dessas coisas. São crime, objetivo e direto. As coisas que estão pedindo a você pra fazer não são éticas, mas não são necessariamente criminosas. De modo que eu não me colocaria nesse lugar de tanta meticulosidade angustiosa na qual você se colocou a ponto de não estar dormindo bem. Eu colocaria isso diante de Deus e, enquanto não me pedissem pra fazer nada criminoso, mesmo que seja algo que você, pessoalmente, hoje não queira fazer, porque hoje chegou à conclusão de que isso tudo é o que isso tudo está se manifestando como sendo, mas durante anos você fez e dormiu em paz e comeu bem. Então fique só sabendo, seja qual seja o resultado do processo político, a sua situação vai ser resolvida dentro de algum tempo. Seja ficando ou seja num eventual processo de impeachment sendo mandado embora. Ou não. Pode ser que num eventual processo de impeachment o seu posto não seja mexido. Nem sempre os que chegam, chegam com esse ânimo tão aparelhador como, em geral, o partido atual o fez e praticou. A minha recomendação, portanto, é fique calmo, ore, apazigue o seu coração e lembre-se do general Naamã, quando procurou o profeta Eliseu e foi curado da sua lepra e reconheceu que o Senhor o curara e ele era ao mesmo tempo servo do rei da Síria, que era um grande adorador de ídolo e que regularmente entrava no templo do Deus dele e se ajoelhava e quem tinha a missão de introduzir o rei até a presença do ídolo imenso dentro do templo era o general Naamã, pois ele era o braço direito do rei da Síria. E ele sabia que aquela era a função dele, militar, política. Ele virou-se para o profeta Eliseu, contou essa história e disse, e agora? Eu nunca mais vou ter tranquilidade de me ajoelhar diante de ninguém porque nenhum ídolo, nenhum Deus é o meu Deus. Eu hoje sei que só há um Deus, invisível e pessoal. O que eu faço? Porque eu só oferecerei culto ao Senhor. Mas quando o rei me pedir o braço e eu for introduzi-lo ao templo e ele se ajoelhar na frente do Deus idólatra dele e eu tiver que me ajoelhar para dar apoio a ele estarei eu assim, pecando contra o Senhor? E olha, o que o profeta Eliseu disse há 2.700 anos atrás? O profeta Eliseu disse não, shalom, shalom. Foi o que ele disse, paz. No hebraico significa paz plena, paz mental, paz psicológica, paz espiritual. Paz e prosperidade no teu cotidiano, paz completa. Ou seja, o profeta disse, isso aí não existe. E o Deus Eterno sabe a quem você cultua. Você só está cumprindo uma função cerimonial. Para o outro é uma ação religiosa, mas para você é apenas uma ação cerimonial que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma convicção, com nenhuma liturgia instalada no seu coração. Que esse princípio pacifique o seu coração, meu amigo. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.